Alô DJ, toque aí, toca esse som no paredão, a galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar, faz o paredão estremecer, bota essa novinha pra dançar Joga! Alô DJ, pensa que é R&M Alô DJ, toque aí, toca esse som no paredão, a galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar, faz o paredão estremecer, bota essa novinha pra dançar Quando ela chega, faz um jeito fascinante, no meio da festa ninguém para de olhar Vem se tatuagem, toda elegante, chama a atenção até no jeito de andar Saia bem curtinho, barriga de fora, ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa, todo mundo olha, quando ela dança, agita a multidão Alô DJ, toque aí, toca esse som no paredão, a galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar, faz o paredão estremecer, bota essa novinha pra dançar Rebola, 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 rebola Aí menino, segura Rebola, 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 rebola Alô DJ, toque aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar Faz o paredão estrebecer Bota essa novinha pra dançar Quando ela chega pra te ver que passe não No meio da festa ninguém para de olhar Visse tatuagem, toda elegante Chama a atenção até no ver do dia em paz Saia bem curtinha, barriga de fora Ela é da hora, é uma tentação Quando ela passa, todo mundo olha Quando ela dança, agita a multidão Alô DJ, toque aí Toca esse som no paredão A galera tá querendo ouvir Alô DJ, pode tocar Faz o paredão estrebecer Bota essa novinha pra dançar Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Jugó Ai E aí DJ, toma aí! Toma aí! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz o equilíbrio, eu sei que tá vindo Já tô chapada e qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o Armandinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Já não aguento de tanta ilusão Se tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz o equilíbrio, eu sei que tá vindo Já tô chapado e qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o armandinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te convistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te convistei, novinha, novinha, novinha Que eu te aboço, que eu te aboço Eu te aboço, eu te aboço, eu te aboço Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Seria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar Na minha frente vai ser lindo Vai ser amor sem fim Aqui de longe Eu só ouço sua voz Quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Quanto amor pra te dar No fim do ano Eu vou aí te encontrar Seria tanto que você soubesse Que no mundo só existe você pra mim E quando eu te encontrar Na minha frente vai ser lindo Vai ser amor sem fim Oh, paixão! Vem dançar com nós Pra mão de Jesus Pra reabensão Forçam aí Dessa, pegada é essa Volta, volta meu amor Volta por favor Sem você não sei o que ver Sem você eu prefiro morrer Autoria do nosso parceiro Armandinho Fulera Vem dançar Minha vida era vazia Era feita de ilusão Apareceu em minha vida Envolvou meu coração De repente foi embora Saiu sem me avisar Me deixou no peco sem sair E no fundo desse mar Por isso que eu te peço amor Diga aí! Volta, volta meu amor Volta, volta por favor Sem você não sei o que ver Sem você eu prefiro morrer Volta meu amor Volta, volta por favor Sem você não sei o que ver Sem você eu prefiro morrer Em gravações Sem por cento qualidade Oh, paixão Oh, paixão De repente foi embora De repente foi embora Saiu sem me avisar Me deixou no peco sem saída E no fundo desse mar E no fundo desse mar Por isso que eu te peço amor Volta, volta meu amor Volta, volta por favor Volta, volta por favor Sem você não sei o que ver Sem você eu prefiro morrer É tudo tão perfeito como a lua e o mar Volta, volta meu amor Volta, volta por favor Volta, volta por favor Sem você não sei o que ver Sem você eu prefiro morrer Volta, volta meu amor Volta por favor Sem você não sei o que ver Sem você eu prefiro morrer Vem se apaixonar Porroção R10 A pegada é essa Abra o jogo Acabou Pra que acontecer Se passou o amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Doite do meu lado Fica aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa aqui Amor E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso Logo pra cima Oh, coração vai magoar Isso aqui é porroção R10 Para meu parceiro R Para meu parceiro Tiaque, você vê Abra o jogo Acabou Pra que acontecer Se passou o amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Doite do meu lado Fica aqui Imaginando Mas como eu pude cair Mas como eu pude cair Nessa farsa E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Quem me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Que esse amor falso Logo pra cima Vamos Oh, sorpresa Isso aqui é porroção R10 Falando de amor Bora aí Da sua irmã Eita Quando eu via lá dançando Pra minha paixoneira Na cara pisadinha Eu chamei Na pegada da soltona Na batida da batera Corro comendo solto Foi na cintura dela Quando eu via lá dançando Pra minha paixoneira Pra cara pisadinha Eu chamei Na pegada da soltona Na batida da batera Corro comendo solto Foi na cintura dela Vem pra cá, tem o show, aí começa Ela tá louca, ela tá louca, ela tá louca Morrinha fica louca quando toca pisadinha Ela tá louca, ela tá louca, ela tá louca Morrinha fica louca quando toca pisadinha É só na pisadinha, é só na 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 pisadinha É só na pisadinha, pisadinha da novinha Isso aqui que é forró, vim Alô, Thiago, você veio meu parceiro velho Estou aí, meu irmão Quando eu vi ela dançando, eu me apaixonei Ela tá louca, ela tá louca Ela tá louca, novinha fica louca quando toca pisadinha É só na pisadinha, é só na pisadinha É só na pisadinha, é só na pisadinha Segura aí, 10 De ré dançando, porcar, pra todo o Brasil, meu irmão Segura aí Como o seu rei 10, a pegada é essa Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi nessa porra, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejar Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, cansei dessa vida Largo tudo agora A desvaquejada, cavalo, não vai esfora Mas antes não importa, já muda a história Vai me dar no frio, do pé na barriga Lembrando a moção, que tem dentro da pista É do pé na cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do porró, vaquejada não deixo não Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi nessa porra, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vici é vaquejada É derrubar boi nessa porra, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Deslaquejada, cavalo, do país fora Mas a vida importa, já muda a história Pergunta no fim, nunca na barriga Lembro da emoção, que tem dentro da pista É do pé na cançada, eu vou enrolando o chão Quando lembro do forró, vaquejada não deixou Eu vicio assim, meu vicio é vaquejada É derrubar, vou nessa forró, toma gelada Sei que dessa vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vicio é vaquejada É derrubar, vou nessa forró, toma gelada Sei que dessa vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vicio é vaquejada É derrubar, vou nessa forró, toma gelada Sei que dessa vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vicio é vaquejada É derrubar, vou nessa forró, toma gelada Sei que dessa vida, eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejada Sou a queira ou da porra Sou a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Sou a queira ou da porra Sou a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Foi no forró de vaquejada Que eu perdi, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Hoje eu vivo embriagado Com o coração cheio de dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro desvameu Tô a queira ou da porra Tô a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Tô a queira ou da porra Tô a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Me agradecendo que é sucesso mesmo Alô Marcinho, meu parceiro, vai Tamo junto Foi no forró de vaquejada Que eu perdi, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Hoje eu vivo embriagado Com o coração cheio de dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro desvameu Tô a queira ou da porra Tô a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Tô a queira ou da porra Tô a queira ou da porra Diferente, não estranho A mulher a dar se apaixonando Tô a queira ou da porra Sou vaqueirão da porra, diferente, nome estranho, a mulher dá se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra, diferente, nome estranho, a mulher dá se apaixonando Bora meu vaqueiro Bora a partir do Aluço Inga aí meu irmão, simbora Vem dançar com a ideia Vem dançar com a ideia Pela Luz de Noronha, já não tenho o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fica até sem graça com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você, sem você Xalalalalala, você rouba beleza de qualquer lugar Xalalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalalala, já tentei fingir tudo sem você não dar Xalalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Eu sei você não tem o mesmo tempo que eu sei se você não dar As noites de Goiânia, fica até sem graça com você longe de mim A Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Vigando está até o carnaval de Salvador Sem você, sem você Xalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala, sabe que tem fim de tudo, sem você não dá Xalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala, dá que tem fim de tudo, sem você não dá Xalalalala, você volta ou eu vou aí te buscar Xalalalala, dá que tem fim de tudo, sem você não dá Vem, se balançar no som do meu chacão Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá o que todo o paredão Vem, se balançar no som do meu chacão Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação X olá, dá o que todo o paredão Vem, se balançar no som do meu chacão Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação Xalalalala, dá meu irmão, esconde o R10 é a sensação X Hole vídeo, you from the Morning, you olv 저희, from the Посnym Eita, pisadinha gostosa, negão Mais uma composição nossa, meninas Estoura aí, doidinho Cheguei na balada Pararará, comecei a dançar Pararará, comei uma tequila O uísque é de pão Cheguei na balada Pararará, comecei a dançar E aí, comei uma tequila O uísque é de pão Agora eu tô doidão, eu criei coragem Menina, se prepare, eu vou te chamar Agora eu tô doidão, eu criei coragem Menina, se prepare, eu vou te chamar Tu sabe dançar, corre pra cá Tu sabe beijar, corre pra cá Tu sabe rebolar, corre pra cá Quebra e recabra e nunca para de dançar Tu sabe dançar, corre pra cá Tu sabe beijar, corre pra cá Tu sabe rebolar, corre pra cá Quebra e recabra e nunca para de dançar Cheguei na balada Pararará, comecei a dançar Pararará, comecei a dançar Tomei uma tequila O uísque é de pão Agora eu tô doidão, eu criei coragem Menina, se prepare, eu vou te chamar Agora eu tô doidão, eu criei coragem Menina, se prepare, eu vou te chamar Tu sabe dançar, corre pra cá Tu sabe beijar, corre pra cá Tu sabe rebolar, corre pra cá Quebra e recabra e nunca para de dançar Tu sabe dançar, e aí? Não vem pra cá Tu sabe beijar, não vem pra cá Tu sabe rebolar, não vem pra cá Quebra e recabra e nunca para de dançar Bora, meu parceiro, mazinho Um abraço, meu patrão Galera, hein, de bom Jesus Bora dançar Bora, mazula, irmã Isso, aqui é corrosa Nasci, me criei no amor do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Quem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Bora, Rogério, em cima Isso, aqui é R10 Bora, velho Nasci, me criei no amor do carro O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Eu preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Vai, vai Bora, Claudinho, meu parceiro É aquele abraço, irmã Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Tiago Cede Fora, balança Segura, rei Aqui não, trem Olá, R10 Bora, menino Eu era um vaqueiro pegador Eu só andava rodeado de mulher A minha vida é vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro certê Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Pro bem molinho o vaqueiro se apaixonou Oh, 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 oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, 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 oh Eu fui derrubar o gol, mas ela quem me derrubou Saquei a R10 em ritmo de maquejada, menino Oh, oh, oh Pega descendo Que subindo é contra a mão Bora, meu parceiro Raiar o supubricidade, seu patrão Vamos, chum Vamos que vamos Oh, oh, oh Meu parceiro massinha Saquei pra você estourar no paredão aí, meu irmão Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher A minha vida é vaquejada e porção Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um tiro certê Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Pro bem molinho o vaqueiro se apaixonou Oh, oh, oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, oh, oh Eu fui derrubar o bom, mas ela é quem me derrubou Oh, oh, oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, oh, oh Eu fui derrubar o bom, mas ela é quem me derrubou Bora, meu parceiro Tiago Cedrez Um abraço, patrão Até que um dia eu levei um tiro certê Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Pro bem molinho o vaqueiro se apaixonou Oh, oh, oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, oh, oh Eu fui derrubar o bom, mas ela é quem me derrubou Oh, oh, oh Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Oh, oh, oh Eu fui derrubar o bom, mas ela é quem me derrubou 81189007 É o telefone do contato Mané R10 Porra, meu vaqueiro Isso aqui é R10, meu irmão Oh, oh, oh Porra, Zão, R10 A pegada é essa E diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho É diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Bora, velho Bora, Rogério dos Teclados, meu irmão Bora, Gordilson Meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha pulsada é estranha E o boi vai rolar E aí? É diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho E diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho Meu faredão é estranho Como é que é estranho O gravo é estranho E desse estourado Meu volume é estranho Minha namorada é estranho Todo fim de semana Ela deixa eu parar E aí? E aí? É diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Oh, meu raqueiro Alô, meu parceiro Dedé Aquela de Brasília Quer abração, meu irmão? Bora, Cláudio, meu parceiro Véi Segura Meu faredão é estranho O médio é estranho O gravo é estranho E desse estourado Meu volume é estranho Minha namorada é estranho Todo fim de semana Ela deixa eu parar E aí? É diferente não Estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Vagueiro é homem que não bate pouco e não dá pra ninguém É homem terado, é jeito do bem, gosta de fazer toadas, isso lhe convém Vagueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gato, cavalo, cachaça e mulher Gato, cavalo, cachaça e mulher Gato, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Gato, cavalo, cachaça e mulher Gato, cavalo, cachaça e mulher Gato, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Oh, R10 Gato, cachaça, forró e mulher É isso que o fulheragem quer Bora menino Vaqueiro é homem que não bate pouco e não dá pra ninguém É um homem terado, é jeito do bem Gosta de fazer toadas, isso lhe convém Vaqueiro foi criado lá no mato, é homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gato, cavalo, cachaça e mulher Gato, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer Gato, cavalo, cachaça e mulher Gato, cavalo, cachaça e mulher Gato, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele gosta, é isso que ele quer